Olá pessoal, boa noite, como é bom estar na sua casa nesta quarta-feira animada. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Argentino na mira de Atlético e Cruzeiro. Lucas Prato estaria nos planos dos rivais de Belo Horizonte. Leandro Damião no Cruzeiro, o ex-atacante da seleção brasileira, pode ser um dos reforços para 2015 do time Celeste. Fim da parceria. Após 15 anos no Fluminense, Unimed encerra seu patrocínio com o Tricolor Carioca. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes no ar e a partir de agora eu quero você comigo, mandando sua mensagem, sua opinião, a sua tweetada. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba o programa só esportes.com.br. E você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo. É só clicar no nosso link do Twitch Cam que está no Twitter e também no Facebook e acompanhar em tempo real tudo o que rola aqui no Só Esportes. E para comentar o mundo do futebol, do esporte no mundo, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Yara. Boa noite, pessoal de casa. Vamos ver, final de temporada, muitas novidades. Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui no programa. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Olá, boa noite, boa noite, Yara. Boa noite, companheiros, amigos de casa. Estamos na área. Você já está em clima de carnaval com essa camisa toda descolada aí? Carnaval é só em fevereiro. Você acha ela feia? Não, acha ela descolada. Ele não sabe o que é isso, Yara. A menina que faz maquiagem, que é competente pra caramba, dá 10 a 0 no C. Ela falou que estava muito bem. Portanto, eu estou com a Flávia. Você sabe o que é descolada? Eu não sei, não quero saber, tem errado quem sabe. Começa o programa. Quer dizer que é jovem, sabe? Mas e por acaso, você vê, Yara? Pelo amor de nossa senhora, comece o programa logo, vamos? Vamos falar de futebol, então, gente. O volante Pierre falou dos planos para 2015 no Atlético. Diz aí, Pierre. Os melhores dias da minha carreira aqui no Atlético. Então, tive as minhas maiores conquistas. Então, tivemos um ano bastante produtivo. Agora é sinhado 2015 com metas. Eu quero recuperar minha posição de titular. Eu, em momento algum, acomodei. Quero voltar. Então, é iniciar 2015 aí com tudo. Acho que o nosso carro-chefe é a conquista do bicampeonato da Libertadores, né? É uma competição que todo clube almeja disputar, que todo mundo quer disputar. A gente vai ter uma oportunidade, se eu não me engano, de três anos consecutivos. Então, vamos com tudo. É uma competição que nós gostamos de disputar. E entra forte para ver se a gente consegue, quem sabe, buscar esse bicampeonato. Ó, gente. E o papo tá bom demais, mas mais elogios aqui, mais lembranças do passado de Ramon Salgado. Você tá conquistando fãs aí, Belo Horizonte, afora? Aqui, escuta, deixa eu só perguntar pra eles aqui. Ele falou ontem... Você tem ciúmes que os caras mandam mensagem pra mim? Você ficou com ciúmes? Ó, aqui, ó, já mandou. Ramon Salgado, o repórter temperado. Sempre foi. Temperado de quê? Isso, quem colocou isso? Me foi o Orlando José da Ratatiaia. De bairro, um calor de 40 graus em Governador Valadates. Até o negócio pegou, até o Manoel Caneiro, que eu dou na rádio. Não é chefe, a nariz do chefe, ó. E qual que arranca a pôr no nariz? Imagina aqui com um arzinho incondicionado, você já é meio doido, imagina com 40 graus. Aí, o lance do jogo lá era, aí, ó, Ramon Salgado, repórter temperado. Falei, ó, nossa senhora da badia, que negócio aí? E o trem pegou esse agente. Aí acabou. É, porque o seu nome não é Ramon Salgado, né? É meu nome, é Ramon Salgado. Eu sou natural de Urucânia, filho de Manoel Salgado Pereira, Silvia Salgado Pereira. Quer mais? Aí, vai, segue. Vai. E depois de renovar com Leonardo Silva, Pierre e Leandro Donizete, a diretoria do Atlético busca manter o zagueiro Ed Carlos no elenco para o ano de 2015. O empresário do jogador, André Cury, esteve em Belo Horizonte e se reuniu com o diretor de futebol, Eduardo Maluf. Ed Carlos tem 29 anos e foi contratado em fevereiro. Logo aí na sua estreia contra o RT, fez um gol, mas o momento mais marcante da temporada foi no decisivo jogo de quartas de final da Copa do Brasil, quando marcou o tento que garantiu a classificação atleticana contra o Corinthians. Tá lembrado desse momento, Paulo? Esse gol aí foi incrível, cara. Os 46 do segundo tempo, impressionante. Deu a classificação para o Galo. Tem grande participação, né? Já que colocou o Galo praticamente na final da Copa do Brasil. E foi de que, Paulo, esse gol? De ombro, de cabeça? Ah, a bola entrou. Não, 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 não. Mas de quem foi, meu? Bateu o ombro, cabeça, entrou. Tem que olhar na súmula ali, né? Ver se ele descreveu alguma coisa. Não, ele não coloca. O cara só coloca o nome do atleta. Mas quando é bonito e decisivo assim, Ramos, às vezes coloca alguma coisa. Eu não vi beleza nenhuma na nossa agência. Eu vi um gol de sorte. Ah, um gol de sorte não. Um gol de competência. Ninguém faz gol de sorte. Ô, Paulo. Gol de sorte. Olha lá. Ô, Paulo. É isso, meu filho. É gol de sorte ou não é certo? Gol porque ele foi lá e conferiu. Desespero. Se ele não vai lá e confere. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Mas agora o gol foi meio esquisito. Foi, mas é gol. Não dá para saber de que foi. O certo é que eu sei disso. Gol é gol. Eu acho que o atleta deveria, naquele jogo ali, ter dado o bicho três vezes mais para ele que para os outros. Aquele tiro, ele só avogaram ali. É, mas todos, todos. E os outros que fizeram gol também? É, cada gol vale o mesmo peso, a mesma medida. Não, não, não. Aquele não, Paulo. Aquele foi o gol da... Que você chorou, né? Eu vou chorar. Em casa. Eu vou chorar porque era gol de atleta. O menino está doido. Ah, ele chorou de raiva. Então o gol do Léo Silva da Libertadores tinha que ser o quê? Chorou de raiva. O prêmio dele. Nossa. Ele eu não sei não, mas aquele Ferreira, ele tinha que tomar um couro. Ah. Ou seja, couro, o senhor era preocupado. Eu tinha que sair algemado e já levando chibatada, rapaz. É, gente. Que sujeito irresponsável, rapaz. Responsável mesmo. Camarada irresponsável. Ó, Paulo, isso é dor de cotovelo? Nossa, demais. Não, olha. É dor de cotovelo para quem tem duas Libertadores? Ah, para com isso. Olha, você fica fazendo... Eu gosto de bagunça, eu gosto de intriga. É, ah, e agora eu percebi. Ah, você não, né? Você viu? Porque ela é o seguinte, ela fica cutucando o Leão com o Varacurda. Não mexe com o Leão com o Varacurda, não. Vem com um negócio mais violento. Porque, veja bem, você pergunta... Eu, na hora, vou ter que perguntar, você vai ter que falar. Qual é o seu time, Ara? Você tem que torcer para alguém, pelo amor de Deus? Americano igual o papai, né? Ah, gente, vamos mudar de assunto? E tem argentino na mira de Atlético e Cruzeiro. É isso mesmo, gente, argentino. Em entrevista nesta quarta-feira à Rádio América da Argentina, Lucas Prato do Vélez colocou Atlético e Cruzeiro com possíveis destinos aí. Aos 26 anos, Prato vê o futebol brasileiro como atrativo e acredita que uma saída do Vélez será importante para realizar sua independência financeira. E aí, Ramon, é bom para o Cruzeiro? Olha, o Serginho teve com uma turma ontem, apesar de, apesar de, em bom sentido, de boas informações, o Serginho vai poder esclarecer muita coisa. Mas eu acho que esse momento está tendo muito ti-ti-ti, para cá e para lá. A informação que eu tenho é que ele estaria mais para vir para o Atlético do que propriamente para o Cruzeiro. E já tem informação também que o Fred já acertou até essa larga com o Cruzeiro. É um negócio complicado para caramba. Eu prefiro que o Sérgio Nonato responda essa pergunta. Eu estive com o pessoal ontem, mas não perguntei nada não, porque era um momento... Ah, então não. Que a gente não tem que perguntar nada. O Lucas Prato, se ele tiver de vir, vem para o Atlético. O Lucas Prato, o procurador dele é membro do Mike Suell. Então, eu acho que aí o Atlético, teoricamente, teoricamente, sai na frente. Mas, futebol, tudo é possível. Eu não gosto de frisar isso, porque a gente já vê inúmeros casos, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro, de contratações que não deram certo. Então, o melhor que a gente tem a fazer é aguardar. Porque é muito delicado essas finalizações de contratações. Eu concordo com você e até porque no futebol é esse aqui, ó. É grana. Quem pagar mais é que leva. Quem pagar mais é que leva. Então, eu vou ficar nessa também. Eu não vou ficar arriscando coisas que eu não tenho certeza. Eu gosto muito daquela informação quando eu tenho convicção. Mas é um bom jogador? Lógico que é. É muito bom. Eu não sei o que eu não descobri. É um bom jogador. Tem 1,89m, jogou na Itália, jogou no Chile. E viria como titular para ambos? É um jogador rodado que não... Mas com 26 anos. Não ganhou em 27. Mas com 26. Mas viria para compor o elenco ou ser titular? Titular. Seja no Atlético, seja no Cruzeiro, é titular. Qualquer coisa, se o Marcelo Moreno sair. Porque a verdade é o seguinte. Agora, quando eu vejo falar, esse é o negócio de Leandro Damião no Cruzeiro. E eu chego a passar até mal, cara. O Leandro Damião, eu já falei, gente. O Leandro Damião, ele viria para o Cruzeiro. O Cruzeiro ia gastar só com salários. E grande parte seria pago pelo grupo de empresários que o colocou no Santos. E ele viria de contrapeso por causa do Lucas Lima. Do Lucas Lima. Tá? Então, não sei não. Pode pintar o Leandro Damião aí sim. O cara não é tão... Teve uma temporada ruim, mas ele não é tão gentil. Não é assim também não, gente. Ele teve uma temporada ruim com o Marcelo Moreno, teve no Grêmio. Não jogou, foi não sei o quê. É igual. Aí veio para o Cruzeiro e fez. O Leandro Damião também pode. Vim para cá, isso dá bem. Futebol, as coisas acontecem da noite para o dia. De repente, o cara que é ruim começa a fazer gol. O que é bom, fica ruim. É impressionante isso. Mas nós temos vários exemplos. Esse caso, por exemplo, do... O cara do jogo, por exemplo. Caramba. João, o cara desaprendeu de tudo, Paulo. Isso aí eu fico sem entender. Esse é um exemplo claro. O cara teve até na seleção brasileira. De repente, o cara aqui no elenco, antes de ser dispensado, seis meses sem fazer um gol. Eu estou dando como exemplo. Esse Leandro Damião, ele custou 40 milhões para o Santos. Aquela foi uma das maiores burradas que o presidente fez. Pegou o dinheiro do Robinho e jogou no... Ele não conseguiu firmar. Só se colocou dinheiro, não. Não interessa, mas ele custou 40 milhões. Não, o quê? Foi um grupo de empresários que comprou. Sim, muito dinheiro. É um grupo de empresários da Incor. Perfeito. Eles que são ruins de serviço. Porque se chegarem aqui no Cruzeiro... Vamos colocar Leandro Damião. Drupá. Renato Duprá. Drupá. É o cara. Veja bem, ele esteve até na seleção brasileira. Negar que ele... Ele não foi para a Copa das Confederações, onde ele perdeu a vaga para o jogo, porque ele estava machucado. Ele foi convocado. E a partir dali, Serginho, ele não jogou mais. Só que o Cruzeiro, como tem uma estrela tão forte que investe nessa camisa, a coisa transforma. O jogador, do nada, ele começa a jogar bola. Michael Suel não jogou nada no Cruzeiro. Quem? Michael Suel. Jogou no Botafogo e está jogando no Atlético. Você vem falar que está jogando no Atlético, não. Ele fez uma ou duas partidas aí. Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, Serginho. Não comece a inventar a moda. Não estou entendendo você, não. Você tem umas conversas que eu não entendo. Fala. Laga a mão de ser doente. O cara veste a camisa no Cruzeiro e começa a jogar bola. Fala besteira, Ramon. É um negócio... Não aguenta, Biot. Foi tanto fumo que apareceu no Cruzeiro. É, parece. Foi tanto fumo que apareceu no Atlético também. Chega, chega. Não vai chegar nessa época de quê? Vai sim. E eu no Tuleco, eu discordo quando eu falo a verdade. Quando o cara é cabeça de bague, quando o cara é cabeça de bague, não joga em lugar nenhum. Gente, promoção aqui, Rosa de Sarão, dia 20. Nós vamos sortear na segunda-feira. Só você mandar aqui para a gente, quem quer participar. Aqui, ó. Bonitasse, hein? Vou mostrar aqui também, ó. Que dia que é? Show dia 20. Ó, bacana. Então nós vamos sortear mais aí durante a semana. Aí nós vamos sortear segunda-feira. Manda para a gente, nós vamos fazer aquele potinho. E a mão milagrosa ali vai sortear. Sábado, vai dar um sábado. Sábado? É isso? Perfeito. Você quer ir também? Não, não. Obrigado. Tenho compromisso. Tenho compromisso? Já começou a comemoração, Natalina? Não, não. Compromisso com o meu neto. E não há problema. Ai, meu Deus, misterioso esse Ramon Salgado. Hora do intervalo. Não muda de canal. Tem mais cruzeiro, tem mais atlético, tem muito mais futebol. E eu volto já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.